Não coloque prego nenhum na parede, jogue o casaco na cadeira, porque fazer planos para 4 dias, amanhã você volta, deixe a árvore sem água, para que plantar mais uma árvore, antes que ela tenha um palmo de altura, você irá embora, contente. Desça o boné sobre os olhos, ao cruzar com as pessoas, para que estudar uma gramática estrangeira, a notícia que lhe chama para casa está escrita numa língua conhecida, assim como a cauda esprende da parede, nada faça quanto a isso, apogrecerá cerca da violência, que foi erguida na fronteira da justiça, Para manter longe a justiça Olhe o prego que colocou na parede, quando acha que voltará, quer saber o que pensa no mais íntimo, dia após dia você trabalha para a libertação, sentado no quarto, escreve Quer saber o que acha de seu trabalho, olha uma pequena castanheira no canto do jardim, para a qual você levou o jarro d'água